E amanhã, dia 13 de abril, é comemorado o dia do beijo. Mas aqui no Informativo TVU a gente faz um alerta, porque tem uma doença do beijo e é sobre esse assunto que a gente vai falar agora melhor com a infectologista Franciele Gastaldi, que está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Franciele. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite de novo. Bom, a gente agradece. A gente está aqui comentando sobre a doença do beijo, que eu acho que tem gente que conhece, outras pessoas provavelmente não conhecem essa doença. O que é essa doença e quais são os sintomas dela? Ela é uma doença causada por um vírus, que é o Epstein-Barr, né? E é um vírus que é extremamente corriqueiro, mais de 90% da população já na fase adolescente, no comício do adulto, já teve contato com o vírus. Ele é transmitido por saliva e por isso que remete-se à doença do beijo. E ele tem um nome específico. Isso. Então, a doença, muitas das vezes a gente não fala o nome do ouvido, mas a gente fala monolaico, mononucleose infecciosa. Que esse é o nome específico que a gente conseguiu popularmente designar como a doença do beijo. Então, qualquer contato de saliva, eu consigo ter essa transmissão. Não necessariamente pelo ato de beijar, não. Por isso que é tão comum a população pediátrica ela já ter. Então, assim, a maior parcela da população que se infecta e mostra-se sintomas, porque ela pode ser assintomática, é as crianças. Então, existem outras formas de pegar, pelo manuseio de objetos contaminados com a saliva, por exemplo. Então, não é só o beijo e também não são só os adultos. As crianças também correm esse risco, né? Isso. 50% da população que já teve Epstein-Barr, ela teve na população pediátrica. Certo. E aí ela vai estendendo até a gente chegar nos 90% no começo da fase adulta inicial. E quais são os sintomas? O que acontece com a pessoa? O paciente, ele inicia principalmente com febre, tem aquele racho, o corpo fica extremamente vermelho e coça bastante, bem parecido com a dengue, dá dor abdominal, né? Dá muita náusea, muito enjoo, prostração, o corpo dói absurdamente. Então, por isso que é importante, às vezes o paciente até acha que tá começando com a dengue e começam sintomas um pouco diferentes. A dor de garganta, a garganta incha muito, ela forma placas brancas, né? Que às vezes a gente, muitas das pessoas até suspeitam ter alguma infecção bacteriana associada. São placas que são nítidas de ser visualizadas, né? Do espelho, só de abrir a boca consegue. Às vezes as placas são tão grandes que acumulam toda a cavidade oral na boca. E você tem ínguas, que é o que a gente chama de linfadenomegalia. Como o vírus, ele dissemina demais nosso corpo, ele estimula a proliferação em todo o nosso organismo e aí forma íngua no corpo inteiro. Então, onde você palpar vai ter... Eu já ia te perguntar, não são ínguas só na garganta? Não, são nas axilas, às vezes até nessas regiões epitrocleares, que a gente fala do cotovelo, na virilha, principalmente é fácil a gente palpar na criança, né? Então, é uma doença disseminada, não é só da garganta. E o tratamento? O tratamento é sintomático, basicamente. Existem raras condições onde necessita-se usar a medicação, mas a medicação não é efetiva. A gente orienta bastante o uso sintomático, principalmente de pirona, medicação para a dor, porque a garganta incomoda bastante. E principalmente a questão do repouso. É uma doença que dura mais. Quanto tempo, mais ou menos? Em torno de duas a três semanas, fora a convalescência. É um tempo longo, né? E são três sintomas de paciente extremamente sintomático. É a garganta incomodando muito, é muita coceira, né? Às vezes, em criança é mais fácil, a gente tem o aumento do baço, então por isso que a barriga dói bastante. A linfadenomegalia, que são as línguas, podem persistir até mais do que isso. Então, assim, quem tem é lembra, porque ela acaba ficando aí durante o mês, praticamente. Certo. Para a gente encerrar, eu queria que você, como infectologista, fizesse um alerta para as pessoas tomarem um cuidado, mesmo crianças também, né? Com manuseio, colocar alguma coisa na boca. Qual o alerta que você passa para essas pessoas? Então, assim, tentar higienizar o mais rápido possível, né? Eu não estou falando de ficar preocupado, né? Fazer uma medida restritiva, não é isso. Porque contato a gente vai ter sempre. E na presença desses sintomas, procurar atendimento médico. Certo. Até para poder aliviar os sintomas e para fazer as orientações, né? O diagnóstico é importante, né? O diagnóstico é importante. E aí, exame simples, eles conseguem fazer o diagnóstico, inclusive com hemograma. Ele já consegue nortear o diagnóstico para essa infecção virar. Tá certo. A gente recebeu aqui no Informativo TVU, Francieli Gastaldi. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Volte mais vezes, tá bom? Também. Boa noite para você. Boa noite.